Certa feita, conversando com o então prefeito de Teresina Firmino Filho, ele me disse algumas pessoas deveriam ser eternas e citou como exemplo o seu João Claudino e o outro exemplo que ele citou foi o jurista Celso Barros. Nesta segunda-feira, dia 10 de julho, o doutor Celso partiu para a eternidade aos 101 anos de vida. E esta foi para ele uma grande aventura, conforme suas próprias palavras em livro Política, Tempo e Memória, de 2015. O incomparável figura humana e inteligência notável foi deputado estadual, caçado pela ditadura militar de 1964. Posteriormente, nos anos 1970, elegeu-se deputado federal. Foi um dos primeiros políticos brasileiros a questionar a honestidade intelectual do PT, o Partido dos Trabalhadores, no embate com José Genuíno na Câmara Federal, em 24 de maio de 1985. Ele disse Celso Barros seria ministro da Justiça no eventual governo Tancredo Neves, tanto que chegou a substituí-lo em vários eventos como orador. E a seu pedido, e de Ulisses Guimarães, foi relator do Código Civil Brasileiro. Tancredo morreu um dia antes da posse. Na foto que ilustra essa matéria, nosso encontro para a entrevista que transformei em capítulo do meu livro, Que País é Esse? Na companhia do também jornalista e agora advogado, Pedro Rodrigues. Tancredo morreu um dia antes da posse.